Os aques a homens armados da Arnamo. Cerca das 10 horas do dia de hoje, homens armados da Arnamo atocaram uma escolta das Forças de Defesa e Segurança no trajeto Rio-Save-Muxungui. E estamos a falar da zona de Zove, no distrito de Chibabava. Do ataque resultou em um ferido grave, onde um cidadão foi atingido na perna esquerda, encontrando-se este sob cuidados médicos no Hospital Rural de Muxungui e dando os materiais ligeiros na viatura que este seguia, estamos a falar de uma viatura de marca Mitsubishi Kanter. Importa referir que era uma escolta composta por 90 viaturas. E cerca das 11 horas ainda do dia de hoje, no troço Fusa, ou na zona de Fusa, no troço Nhamapasa, Caia, homens armados da Arnamo atacaram uma coluna composta por 61 viaturas. E sendo que destas, sofreram apenas duas viaturas, onde estamos a falar do registro de danos materiais ligeiros nestas duas viaturas, onde uma delas foi mobilizada no local. Importa referir que outras viaturas tiveram apenas perfurações causadas pelos estilhaços dos disparos. E, contudo, as Forças de Defesa e Segurança responderam prontamente a estes ataques nos dois troços e encontram-se no local a permitir que as escoltas continuem decorrendo de forma tranquila. Reiteramos também o nosso engajamento em repelir estes ataques dos homens da Arnamo. E vamos todos trabalhar, ou estamos todos no terreno, a garantir a ordem e tranquilidade pública nestes locais. Estes ataques que estamos a falar, são ataques perpetrados durante as escoltas das Forças de Defesa e Segurança, sendo estas os primeiros ataques em Colunas. Ainda não temos registro de outros ataques em outros pontos da província de Sofala. Apenas no troço de Nhamapaz, Acaia e Mochum, Açave. E na província de Manique, dois agentes das Forças de Defesa e Segurança ficaram feridos. Na sequência de uma emboscada protagonizada sexta-feira por homens armados da Arnamo na zona de Mutamba, distrito de Baroe, a polícia desdobra-se na busca e captura dos autores deste ataque. Este é o triste cenário que se pode ver ao longo dos cerca de 100 quilômetros que separam a região de Nhamapaz. As unidades desafiam o perigo tanto contra os confrontos militares ao longo da extra-nazional número 1 entre Maringa e Caia, em Sofala. E, portanto, fazem-se aquele troço comercializando produtos e diferentes, portanto, produtos, neste caso, passam à repetição a busca de sobrevivência. Este é o triste cenário que se pode ver ao longo dos cerca de 100 quilómetros que separam a região de Yamapasa, distrito de Maringue, um dos pontos de partida da coluna de viaturas escoltadas por uma força de defesa e segurança até o distrito de Caia. Homens e mulheres de diferentes idades fazem-se ao longo da rodovia, apesar do perigo de novos ataques e procuram a todo custo comercializar diferente tipo de produtos aos utentes desta via. Este é um cenário contrário daquele que se vive entre Mochungo e Sabe ao longo da mesma estrada, onde circula uma outra coluna. Entre Sabe e Mochungo não se vê nenhum comerciante ambulante. As pessoas que desafiam o perigo iminente de estarem no meio de um teroteio na eventualidade de novos confrontos militares alegam que o fazem à busca de sobrevivência, pois o número de viaturas que circulam nesta estrada diminuiu drasticamente desde os cinco ataques da semana-finda e a solução para eles é esperar pelas viaturas escoltadas. O nosso negócio já está parado esses dias e por causa dessas colunas que já andaram a passar daqui. O negócio está parado por quê? É por... o movimento já está mais um pouco flexível e estranho e cada vez mais caro, já estão passando mais melhor e estão parados mesmo o movimento. Não há como e nós estamos aqui sempre aqui nas estradas e por meios que fazer com essa fome que está a existir aqui. Medo temos, só que não temos que fazer por cada vez mais e nós estamos a sofrer a fome, temos que fazer negócio sempre para tentar facilitar a nossa sobrevivência lá em casa. O movimento de viaturas está a ser pouco lento. automaticamente está privado o nosso negócio por cada vez, mas não dá certo do jeito como que vinha a ser há dias atrás. Entretanto, apesar da introdução de coluna e escolta obrigatória entre Nhamapaz e Icaia, alguns automobilistas ignoram este fato e fazem-se a esta rotovia sem esperar pela coluna escoltada pelas Forças de Defesa e Segurança. Entre Nhamapaz e Icaia, ainda é bem patente o triste cenário dos ataques protagonizados na semana-finda por homens armados supostamente pertencentes a Renamo, como é o caso de duas viaturas, uma de carga e outra ligeira, que foram incendiadas pelos atacantes. Refira-se que o automobilista desta viatura ainda não foi localizado e os ocupantes deste caminhão, depois de terem sido despojados de todos os seus bens, foram soltos pelos atacantes e posteriormente socorridos até a Sedarabeira por um automobilista que por acaso passava por esta estrada. Um forte contingente militar cercou na manhã de hoje, uma vez mais, a delegação da Renamo, na cidade de Maputo, a força que se posicionou nas proximidades da delegação do partido, na esquina entre as avenidas Filipe Samuel Magaia e Emília da Uzi, era composta por viaturas e agentes, portanto, de polícia, de proteção. Os homens permaneceram no local, enquanto no interior da delegação decorria um encontro entre militantes do partido. Cerca de 1.500 crianças não estão a frequentar as aulas nos distritos de Xibabava e Gorongosa devido aos confrontos militares. As autoridades de educação de Sofala dizem que ainda não há registro de ataques contra as escolas, mas a troca de tiros entre as forças de defesa e segurança e os homens armados, supostamente da Renamo, forçou cerca de 1.500 alunos a interromperem as aulas. As paragens verificam-se em três escolas de Xibabava e Gorongosa. Na última semana, quando ainda se registavam ataques intensos, tivemos indicação de duas escolas e isso envolvia cerca de 800 crianças. Em Gorongosa, tivemos indicação efetiva de uma escola. Em Baringo, por exemplo, há um caso particular de uma via em que os militares usam para se movimentar de um distrito para o outro. Então, aquelas movimentações militares de monitoria da situação e de proteção das populações também criam alguma ansiedade. No distrito de Machanga, ainda não foi reportada nenhuma paragem de aulas devido à tensão militar, mas a presença de homens armados está a criar um sentimento de insegurança, sobretudo nos professores. Estavam com receio, com medo, mas estavam a trabalhar. A grande preocupação foi de que eles não estavam a conseguir adquirir produtos básicos, porque ele, para manter-se a trabalhar, ele precisava de se alimentar. O diretor distrital de Machanga decidiu colocar o carro da direção distrital à disposição para que o carro se deslocasse a Mochungue, por via também da escola, e que eles fizessem uma lista dos produtos básicos que precisassem. E a direção distrital estava-se a prontificar em ir comprar esses produtos de acordo com uma lista. O diretor de Educação de Sofala falava segunda-feira em Maputo à margem do seminário de capacitação de diretores de escolas secundárias de todo o país. O governo divulgou hoje as conclusões sobre inquéritos dos exames da décima e décima segunda classe do sistema nacional de educação do ano letivo 2015. Os resultados mostram culpas repartidas entre os alunos, professores e encarregados de educação. Foi pela voz do vice-ministro da Educação, Armindo Ungunga, que os resultados vieram ao público no final da quinta sessão ordinária do Conselho de Ministros. As conclusões indicam que o nível histórico de reprovações massivas registradas nas duas classes tiveram origem em vários fatores divididos entre os alunos, professores e encarregados de educação. Entre os alunos, é quase consenso que houve fraco interesse dos alunos nos estudos, esperamos que daqui em diante a situação mude, fraca assiduidade e também dificuldade em algumas disciplinas, somente matemática, química e história. Entre os professores, fraca qualificação destes, em alguns casos, em outros casos, fraco empenho dos professores, falta de motivação, fraca assiduidade, alguns casos de corrupção, ou seja, suborno e também em cumprimento de programas. A questão de apetrechamento dos laboratórios, de bibliotecas, número elevado de alunos na sala de aula e também número elevado de disciplinas na décima classe. O governo considera que estas conclusões deverão servir agora como instrumento de trabalho para que o ano letivo em curso, os resultados sejam diferentes. O relatório em que foi apresentado hoje, o setor ainda se organizou para tomar medidas concretas, mas o relatório vai ser muito trabalho para o setor ao longo deste ano. Recorde-se que na décima classe, o índice nacional de reprovações atingiu 75%, enquanto que na décima segunda, o nível foi de 80%. O consórcio português Monta e Gil Soares da Costa diz que a piscina olímpica cuja parede desabou no sábado último tinha a garantia de um ano conforme definido no contrato. Numa correspondência por e-mail com a STV, o empreiteiro disse ou garante que cumpriu integralmente com o projeto de execução e toda a legislação. A construção da piscina olímpica do Zimpeto esteve a responsabilidade do consórcio português Monta e Gil Soares da Costa, que entregou a obra a 23 de agosto de 2011 ao então Comitê Organizador dos Jogos Africanos. Após a tragédia de sábado, que provocou a morte do selecionador de natação, o consórcio português esclareceu numa correspondência por e-mail com a STV que a garantia da obra era de um ano. Vamos aos factos arrolados pela Monta e Gil Soares da Costa. O que o projeto dizia em termos de responsabilidade da estrutura material usados e acabamentos? O que foi construído cumpre integralmente com o projeto de execução. Qual foi a garantia temporal dada ao dono da obra? A garantia foi de um ano, conforme definido em contrato assinado. Na vossa análise, o que teria precipitado a queda do muro? Faça o que nos é possível observar, somos da opinião que o que poderá estar na origem do derrube em causa é a conjugação extraordinária de dois fenômenos anormais e imprevisíveis, a ocorrência de altas temperaturas e a ocorrência de ventos atípicos de extrema intensidade. A obra obedeceu as especialidades de ventos, posição frequente dos ventos e intensidade? Sim, na medida em que tais especificidades são conhecidas e previsíveis nos termos da legislação em vigor. Quantas vezes foi fiscalizada a obra? A obra foi fiscalizada e acompanhada diariamente desde o seu início até a data da sua entrega definitiva. O consórcio português diz estar disponível para prestar qualquer esclarecimento sobre o processo de construção da piscina olímpica. A Ordem dos Engenheiros de Moçambique explica que o significado da garantia de um ano dada pelo consórcio Motengil Soares da Costa para a construção da piscina olímpica do Zimpeto depende do que foi acordado no contrato entre o empreiteiro e o dono da obra. Para melhor compreender o significado da garantia anunciada pelo consórcio Motengil Soares da Costa, a STV ouviu a Ordem dos Engenheiros de Moçambique. Estes afirmam que só o acordo assinado entre o consórcio e o governo pode trazer a verdade sobre as condições de construção do muro. Felizberto de Vez explica que existem dois tipos de garantia. A primeira é comercial e serve para assistência técnica após a entrega das obras e a segunda é de responsabilidade civil sobre os defeitos ao desabamento. A garantia comercial é aquela que de respeito à necessidade de assistência técnica da obra durante o período de garantia conforme o oferido. E temos a garantia de responsabilidade civil que é estabelecida por lei. A Ordem dos Engenheiros de Moçambique recorre ao Código Civil e recorda que em caso de obras de longa duração a legislação estabelece que no decurso de cinco anos após a data de entrega se a mesma ruir total ou parcialmente o empreteiro é responsável pelo prejuízo. Mas Felizberto de Vez diz que pode ter havido um consenso entre as partes para que a garantia fosse apenas de um ano. Pode ser que esta obra tenha se estabelecido no contrato que a sua construção tinha em vista em termos de vida útil a duração de um ano. Pode também acontecer tendo em conta que a infraestrutura foi levada a cabo quer dizer teria sido levada a cabo para atender a um determinado evento que fica esse evento não é? O tiro seria a demolição ou deixar que pronto um dia portanto ela acaba por desabar ou qualquer hora. O jurista Rodrigo Rocha aponta pelo menos cinco intervenientes que podem ser responsabilizados dependendo das causas por detrás da queda do muro da piscina olímpica do Zimpeto. O jurista Rodrigo Rocha esclareceu esta terça-feira à STV que a responsabilidade da queda do muro da piscina olímpica do Zimpeto pode ser atribuída a cinco intervenientes sem excluir o empreiteiro. O primeiro responsável é o projetista se projetou uma obra que estava capaz de ser executada pelo empreiteiro resistisse naqueles termos a segunda questão é do próprio empreiteiro se cumpriu com o plano proposto pelo projetista seja o engenheiro o arquiteto terceiro lugar é se foi feita uma manutenção do edifício e se essa manutenção foi feita de acordo com os resíduos da própria obra terceiro a utilização como é que a utilização do equipamento esportivo foi feita e em quinto lugar também temos que analisar os próprios serviços que funcionam no próprio edifício sei que existe um bar por exemplo e até que ponto é que essa utilização não tem sido prevista eventualmente no projeto poderia causar algum dano. Segundo Rocha o empreiteiro pode não ser responsabilizado caso se confirme que apenas cumpriu as instruções do projeto Ainda que uma parte tenha de uma forma ativa contribuído para o dano pode ter feito na sequência daquilo que é uma instrução legal que tenha sido dado sendo esse o caso a parte está desculpada de qualquer responsabilidade O jurista entende que as atas dos encontros havidos entre os diferentes intervenientes podem ajudar a comissão de inquérito a compreender a origem do problema A direção do complexo desportivo do Zimpeto que inclui a piscina olímpica diz que o consórcio Motengil e Soares da Costa devem aceitar a sua posição em sede de inquérito A Federação que desenhou e calculou a obra e o fiscal responsável pelo acompanhamento do grau de cumprimento dos elementos recomendados para a edificação da piscina do Zimpeto Eu faço Eu faço referência à necessidade de o governo sempre incluir os intervenientes nas comissões de inquérito para evitar que de acidente em acidente apenas engavidamos informação Temos que fazer uso dessa informação para que os projetistas tenham em conta essas ocorrências Numa abordagem cautelosa Agostinho Vuma diz que a queda da parede pode ser causada pela combinação de vários fatores desde climáticos ao dimensionamento da obra Apesar de se ver um suporte de pano de albinaria em perfis metálicos também o dimensionamento pode estar na origem Normalmente quando as temperaturas são muito altas os materiais perdem a aderência Então os remates que foram feitos na parte de cima do pano de albinaria cederam e se olhar para aquilo que é digamos o edifício em si tem as outras paredes abertas e por tratarem de vindo confinados depois da aderência portanto de perderem a aderência os materiais cedeu A Federação Moçambicana dos Empreiteiros diz que a comissão de inquérito devia produzir recomendações que podem ser usadas pelos técnicos moçambicanos Foi notória a troca de matérias mas fica a informação de que a direção do Complexo Desportivo do Zimpeto que inclui a Piscina Olímpica diz que o consórcio Motengili Soares da Costa deve apresentar a sua posição em sede de inquérito Seguramente que esta é uma notícia para acompanhar noutros blocos informativos Uma brigada da bancada parlamentar da Ferlimo esteve hoje na Piscina Olímpica do Zimpeto para ferir o nível de estragos causados pelo vendaval de domingo no final da visita Ferlimo deixou ou exigiu responsabilização e maior rigor do governo na fiscalização da qualidade das obras públicas Sob liderança de Margarida Talapa chefe da bancada a brigada dos parlamentares da Ferlimo foi ao Zimpeto confirmou o que antes tinha visto apenas pela imprensa e manifestou preocupação com a qualidade das obras públicas no geral A nossa grande preocupação é da qualidade deste tipo de obras a qualidade da construção e isto leva-nos a dizer que é necessário que o governo identifique mecanismo de fiscalização das obras hoje foi aqui foi uma vida humana que perdeu a vida mas também outros neste momento estão em assistência médica mas quantas outras obras poderão estar nestas situações A Ferlimo quer ainda que os resultados do inquérito culminem com a necessária responsabilização O nosso apelo é de haver responsabilização são vidas é uma vida humana são também traumas que vai trazer nos desportistas neste caso imagine mesmo os pais que neste momento devem estar traumatizados sem pensar se amanhã poderão de novo mandar os seus filhos aqui Depois de ver os danos na piscina olímpica a brigada visitou a família de Frederico dos Santos selecionador nacional que morreu no local onde deixou a sua solidariedade Danilson da Costa nadador do Clube Tubarões teve alta esta terça-feira depois de três dias internado no Hospital Central de Maputo Danilson é uma das vítimas que deixa o leito hospitalar onde ainda encontram-se outras duas vítimas É um alívio para a família a saída de Danilson da Costa nadador do Clube Tubarões dos cuidados do Hospital Central de Maputo um alívio que contrasta com a agonia vivida pelo nadador que estava perto de garantir a qualificação dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro mas viu seu sonho interrompido no sábado último Está devastado como se pode calcular ele estava com sonhos de conseguir uma participação em Jogos Olímpicos seria uma primeira participação que se calhar podia lhe dar outros horizontes para daqui a quatro anos e sabendo que o treinador dele também deixou-nos então isso acaba aumentando ainda a depressão dele tirando a parte emocional do atleta Cardoso da Costa diz que a saúde do nadador está a melhorar e que o ambiente familiar vai ajudar numa rápida recuperação terminamos há bocadinho uma ressonância magnética só para fazer uma avaliação comparativa daquilo que havia sido o laudo no primeiro dia e há melhorias por isso que a equipe médica decidiu lhe dar a alta então vamos passando por cá para acompanhamento mas pelo menos ele volta ao convívio familiar se calhar isso vai lhe ajudar a melhorar níveis de confiança psicologicamente A família da Costa não tem motivos de queixa em relação com a missão de apoio às vítimas do incidente na piscina do Zimpeto com quanto que tem recebido apoio moral e emocional de algumas figuras do esporte moçambicano Temos recebido visitas isso a gente pode se queixar tanto da federação da associação de natação tivemos a visita inclusive do presidente da federação de basquetebol esteve cá a vice-ministra de desporto duas, três vezes praticamente aqui no hospital portanto é onde estão os enfermos tem sido mais um apoio moral psicológico é o que nós precisamos neste momento Dinilson da Costa é uma das duas vítimas que tiveram alta esta terça-feira no hospital central de Maputo ficando outras duas vítimas ainda observação no maior centro hospitalar do país Entretanto o funeral do selecionador nacional de natação Frederico dos Santos vítima mortal deste incidente na piscina dos Impeto vai ser realizado amanhã quarta-feira com o velório a decorrer na piscina Raimundo Franice às 12 horas Vamos olhar para outras notícias o FIPAG poderá fornecer água sem depender da EDM A garantia foi dada pelo diretor geral do FIPAG que aponta energia gerada a gás como alternativa assim que concluído o projeto ainda em estudo O investimento visa minimizar as restrições de abastecimento de água que afetam as populações quando há cortes de energia O diretor geral do Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água explica que trata-se de um projeto ainda em análise Estamos ainda a trabalhar com parceiros e terá que se estudar a sua viabilidade o que é que vai representar em termos de custos no momento oportuno que tivemos o estudo totalmente terminado poderemos partilhar Pedro Paulino anunciou ainda que já está terminada a reparação da estação de tratamento de água do Umbeluzi e desconhece as razões das restrições ainda vigentes ainda existe a necessidade de intervir na outra unidade mais antiga construída em 1900 nos anos por essas alturas portanto o trabalho vai ser o mesmo e esperamos com menos impacto porque já estamos mais melhor preparados com essa intervenção que houve esta parte dos bairros que não tem água provável mas não posso indicar os motivos enquanto o projeto de abastecimento de água alimentado com energia gerada a gás não se materializa o FIPAG garante ter estabelecido um acordo com a EDM para um fornecimento ininterrupto O MDM exige uma solução a curto prazo das restrições no abastecimento de água potável numa visita efetuada hoje ao FIPAG a bancada parlamentar chefiada por Lutero Simango disse haver necessidade de se esclarecer a questão da integração dos operadores privados Capacidade de abastecimento de água qualidade de fornecimento integração dos operadores privados e novos investimentos foram alguns dos pontos postos à mesa pelo MDM para esclarecimentos durante a visita que efetuou o FIPAG Colocam-se alguns desafios porque o FIPAG neste momento dos cerca de 5 milhões de consumidores está na área onde o FIPAG opera o FIPAG tem uma capacidade de fornecimento atual apenas 3 milhões O global da maquinaria utilizada pela FIPAG utiliza a necessidade elétrica com energia elétrica e esta energia também é fornecida com deficiência É um problema que nós achamos que tem que ser a curto prazo haver uma solução para isto e as soluções não podem ser soluções digamos ad hoc ou casuais como aquela que aconteceu na beira em que a governadora teve que dar uma ordem na altura para a FIPAG poder cobrir no beiro mas nós achamos que o problema da cidade de Maputo e da Matola é um grandíssimo desafio que existe e que nós tudo faremos para que o FIPAG possa ter alguma cobertura legislativa para se ultrapassar Sobre a integração dos operadores privados o MDM terá de recorrer às instâncias superiores para pressionar a resolução do problema Esta questão que nós ainda vamos nos enterar dos fornecedores privados que neste momento praticamente faziam grande parte do fornecimento nas áreas onde a FIPAG não consegue cobrir ainda é um processo pendido portanto é um grande problema que nós ainda temos que nos esclarecer melhor vamos nos dirigir à Direção Nacional de Águas para perceber isto A visita desta terça-feira é a segunda efetuada pelo MDM este ano depois de na semana passada ter visitado a EDM no quadro da fiscalização das empresas participadas pelo Estado Noite Informativa a esta altura para uma curta pausa e voltamos dentro de instantes com a melhor de informação até já Já pode ler o Jornal do País quando quiser e onde estiver quer saber como? O primeiro passo é ter aplicação o país Continua com dúvidas Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada Agora acede a sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País Dessa forma poderá aceder a uma versão digital do jornal Assim não deixe de acompanhar todas as edições do jornal O País A verdade como notícia Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Hínos aqui na cidade de Pemba Combate ao crime é a palavra de ordem Desta casa do líder da Arnava a cidade portuária de Natal Teve Semango deixou ficar as seguintes considerações A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Cicaba No interior desta viatura seguiam quatro ocupantes A reunião que aprovou a primeira Constituição da República Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matona A alma do magistrado calou-se precisamente neste local As notícias do país cabem todas aqui Senhora Bel falamos a partir de uma pula boa noite Propostas concretas Ninguém quer realmente a guerra Onde a política sempre há conflito É preciso debater para o bem do próprio país Vamos resolver isto porque é um problema que nós todos estamos a passar Mantermos a paz neste país Um mundo sem referências é um mundo sem norte Uma vez mais muito boa noite Estamos de volta à noite informativa e continuamos a olhar para a atualidade nacional O Instituto Nacional de Segurança Social está a rever políticas de investimentos para segurar retornos dos investimentos que têm vindo a realizar A ação decorre da constatação de que existe um número significativo de empreendimentos que não são rentáveis Para assegurar a sua sustentabilidade como instituição da assistência social o INSS detém participações em diversas empresas e gera uma série de empreendimentos imobiliários mas nem todos garantem retornos aos investimentos realizados segundo uma pesquisa feita recentemente pela nova direção da instituição Das sociedades participadas algumas já estão a trazer rendimentos algumas não com a regularidade que nós gostaríamos e há outras que tardam a trazer rendimentos e constitui um desafio para nós ver de que forma é que aquelas sociedades que estão a trazer rendimentos não com regularidade também passem a trazer rendimentos com alguma regularidade e aquelas que ainda não estão a trazer rendimentos passem a trazer rendimentos portanto esta é a nossa ação Um dos investimentos que geram preocupação do INSS é do edifício embargado na Baixa da Cidade cujos gendarmes cederam matando cinco pessoas em julho do ano passado Como sabe e disse muito bem a obra foi embargada e o processo deve correr seus trâmites normais e devo lhe dizer que o INSS não tem uma ligação direta com o empreiteiro o INSS tem uma ligação com a empresa que tem vínculo com o empreiteiro esta empresa deve garantir a conclusão da obra nos termos acordados com o INSS e proceder à entrega da obra O INSS não vai interferir no processo de construção de forma direta O diretor-geral do INSS não admite a hipótese da instituição desfazer-se dos empreendimentos sem retornos e explicou que está em curso o levantamento de informações que serão apreciadas pelo Conselho da Administração para decisão final Estamos a acompanhar a noite informativa da nova edição de terça-feira o diretor nacional de florestas Xavier Sacambuera tanto a nível da província de Sofala diz que de Sofala não da Zambésia diz que três fiscais de floresta e vão na bravia daquela província vão responder por um processo disciplinar devido ao envolvimento no saque legal de Madeira e isto exige o diretor nacional de floresta garante que tudo será feito para travar a pilhagem e saque desenfriado da madeira na Zambésia com especial destaque na reserva do Gilé estima-se que de janeiro a esta parte já foram apreendidos 34 caminhões de cavalo transportando ilegalmente a madeira está imaginado num sítio onde temos fiscais armados em que os caminhonistas passam no seu belo prazer o que está por detrás disso algo estranho e isto valeu a identificação de dois fiscais que brevemente vão entrar em processo disciplinar e um fiscal que pela ausência propositada enquanto o furtivo estava carregado madeira cerrada manualmente no lugar de portas também vai ter processo de ciber Xavier Sacampoera acredita que a suspensão de licenças ao redor da reserva do Gilé pode ser uma medida acertada para parar saque de madeira protegida vamos estudar a possibilidade de provavelmente a possibilidade de cancelar as licenças em volta da reserva queremos ver de onde virá a razão desta tamanha situação de roubo e ilegalidade de corte e ilegalidade de madeira ainda neste momento estamos no período de defesa quer dizer que a campanha inicia no dia 1 de abril mas os caminhões não param a movimentar o setor de floresta voltará a sentar a mesma mesa na Zimbésia com operadores florestais para se encontrar mecanismos que visam parar a exploração ilegal da madeira na reserva do Gilé o governo do distrito de naquela velha precisa de pelo menos 35 milhões de meticais para refazer-se dos estragos das chuvas intensas que continuam a fustigar aquela região da província de Mampula este fato foi revelado por Armindo Gouve administrador de Nacalá Velha distrito que precisa mais de 35 milhões de meticais para refazer-se dos estragos resultantes das chuvas intensas que continua a fustigar a província de Nampulão este governante fez saber na ocasião que desde o início da época chuvosa o distrito resistiu a destruição de várias infraestruturas sociais e econômicas como são casos de ponte salas de aulas residências e vias de acesso estão duas pontes naturalmente que estão em causa a ponte sobre o rio que segundo os cálculos efetuados exige mais de 20 milhões de meticais pelo alargamento do rio à medida que as chuvas vão caindo e a ponte sobre o outro rio em Namalala vai exigir pouco mais de 3 milhões de meticais portanto o distrito vai necessitar para repor as pontecas em causa neste momento pouco mais que 35 milhões de meticais entretanto o governo de Naquela velha não sabe onde buscar o dinheiro necessário para as obras da reposição das duas pontes destruídas pela fúria das águas resultantes das chuvas que tem estado a resistir naquele ponto do país e muito menos a data do início das obras em todas as estradas secundárias terciárias e vicinais que exigem de nós intervenção algumas intervenções já estão sendo feitas com as nossas maquinarias repondo a transitabilidade está assegurada embora em alguns troços com dificuldade a transitabilidade em todas as artérias do nosso distrito em todas as vias de acesso com a excepção das que atravessam pontecas e pontes e a distribuição também das infraestruturas socioeconómicas como escolas como unidades sanitárias Há pilhagem e exploração de madeira desenfriada de recursos florestais na reserva do Gilé na província da Zézia com destaque para o pau-ferro o facto acontece numa zona proibida a exploração de qualquer espécie de árvore de madeira a nossa reportagem sabe que os guardas da reserva ainda que devidamente armados não conseguem travar o cenário Logo a entrada do distrito de Mucubel em direção à zona de conservação da reserva do Gilé é possível notar o movimento que denuncia pilhagem e a extoração de cifrada da madeira com destaque para o pau-ferro Este caminhão na imagem está a carregar madeira de forma ilegal Que resposta me deu quando chegávamos ali quando eu perguntei se o fiscal estava cá Perguntaste a mim? Sim Não respondeu nada Estava alguém aqui Fiscal? Da agricultura Estava aqui E aquele senhor Estava ali conosco Qual senhor? O senhor Coisa Já não é fiscal da agricultura Eu não sei Afinal quem é fiscal Eu não sei disso Terá visto este em algum momento? Passou duas vezes aqui Ele passou duas vezes Senhor fiscal Senhor fiscal Viu ou não a carregar portas e tablas? Não vi Não viu? Não Obrigado Então a sua missão é a seguinte Vai receber instrução com o chefe do serviço Sim, sim Eu vou para lá e regresso amanhã Prepare-se Amanhã vamos juntos a onde? A Climane Sim, sim Para ele explicar bem este assunto Está bem? Obrigado Já pela noite justamente no recinto da reserva a nossa reportagem testemunha a perseguição de operadores furtivos numa ação conjunta entre fiscais da reserva e da floresta e fauna pra via A retirada da espécie pau-ferro está a acontecer numa zona de conservação com todos os dispositivos de segurança nomeadamente da força de proteção de recursos naturais bem como dos fiscais da reserva para travar este cenário Durante o percurso interpelamos um caminhão supostamente saindo da reserva nacional de Jele sem conturos não siglados e sentamos uma perseguição o carro tentou fugir e os donos abandonaram o caminhão e o resultado é o canal ficou aqui e abandonado pelos proprietários Não é fácil é uma tarefa difícil como podem notar que temos encontrado situações dessa natureza onde o infrator acaba abandonando o carro temos que evitar esforço no sentido de retirar a viatura do local onde foi apreendida como foi dito anteriormente a reserva é uma área muito grande e para levarmos a viatura ao local de depósito seguro não tem sido nada fácil situações em que temos sido agredidos por zagaia pedras até casos de armas de fogo é como disse antes o país enfrenta déficit de médicos especialistas o que condiciona a prestação de serviços no setor da saúde para reverter este cenário a ministra da saúde reuniu esta segunda-feira portanto ontem com os presidentes dos colégios de especialidades da ordem dos médicos como forma de traçar estratégias da atuação o déficit de médicos especialistas afeta sobretudo os serviços de pediatria ginecologia medicina interna e cardiologia segundo a ministra da saúde que revelou a informação após este encontro com colégios de especialidades da ordem dos médicos o problema poderá ser ultrapassado em breve para o efeito Nazir Abdullah disse que serão assinados vários acordos com várias instituições para a especialização dos médicos o número que nós temos de especialistas moçambicanos ainda é muito inferior àquilo que são as nossas necessidades é por isso que temos acordos bilaterais com Cuba e com a Coreia do Norte que é para suprir as necessidades em especialistas mas o nosso objetivo principal é aumentar o número de especialistas moçambicanos porque isso até melhora a qualidade de atendimento que nós damos aos nossos pacientes vamos em primeiro lugar assinar um memorando de entendimento com a ordem dos médicos em que depois este memorando iremos ter protocolos onde irão ficar bem definidos quais são as responsabilidades de cada uma das partes por sua vez os presidentes dos colégios de especialidades filiados à ordem dos médicos disseram que a urgência de aumento de médicos especialistas permitirá melhorar largamente a qualidade dos serviços de setor este encontro creio que serviu também para criar esta harmonização entre a ordem dos médicos colégios e o ministério de saúde e termos no final uma visão única e conjunta de como devemos avançar no processo de formação estes encontros que se tem o objetivo é melhorar a qualidade é melhorar o profissional de que se refere certo e neste encontro nós no geral discutimos qual era a intenção onde é que nós queremos que o nosso especialista chegue quais são os ítems que este especialista deve ter para chegar ao ponto de ser um especialista profissional com qualidade exigida pelo país e neste caso pelo ministério da saúde e pela ordem dos médicos no encontro que durou cerca de três horas a ministra da saúde reuniu-se com 20 presidentes dos colégios de especialidades da ordem dos médicos a universidade zambese abriu o ano letivo com as atenções viradas na melhoria de qualidade de ensino o retorno da universidade pública com senadeira lembrou entretanto que a qualidade ou a questão da qualidade de ensino depende de vários fatores conjugais a unizambese abriu oficialmente nesta segunda-feira o seu ano letivo com a introdução de apenas um curso novo em Chimoio na faculdade de engenharia ambiental dos recursos naturais que é o curso de gestão e treinamento ambiental em outras faculdades não teremos cursos novos preferimos não introduzir cursos novos que é para consolidarmos exatamente os cursos já existentes para permitir melhor formação dos nossos docentes professores e também consolidar investimentos sobretudo de natureza laboratorial e também de biblioteca a unizambese pretende assim consolidar esforços para a maioria de qualidade de ensino para este ano por exemplo a unizambese tem vários programas de mobilidade para os seus estudantes de diverso nível que inclui parcerias com universidades públicas e privadas nacionais e estrangeiras Estamos com muitos docentes a estudar tanto dentro do espaço moçambicano como fora do país para incrementar a sua formação a nível de mestrado e doutoramento e outros formação de natureza psicopedagógica e outros estudantes que se movimentam tanto para o Brasil como para outras universidades nossas parceiras nomeadamente a Universidade de Ornulana a Universidade Pedagógica e este ano avançaremos para a Unilúrio a UCM em cooperação Temos tido também estudantes a fazer em prática fazer estágio em várias empresas desta cidade nos hospitais É um esforço que a direção da Universidade impede exatamente para melhorar a qualidade do ensino Contudo o reitor da Unisambese deixou ficar claro que a questão de qualidade de ensino não depende unicamente dos esforços de uma universidade Há questões conjunturais conjunturais Há esforços que outros agentes de educação devem realizar para que todos juntos possamos trabalhar na melhoria da qualidade A partir estou a falar dos estudantes que ingressam na universidade o nível desses estudantes Há estudantes muito bons que ingressam há outros são fracos e cabe a universidade exatamente fazer esse esforço para colocar esse estudante no final do curso em condições para responder aos desafios destas áreas de atividade Ainda no âmbito da melhoria da qualidade de ensino a Unizambese vai construir este ano 124 residências para os seus docentes nas províncias de Sofala Manica Tete e Zambezia na base de fundos para fomento de habitação No âmbito dos santos anunciou ainda que futuramente serão erguidas residências estudantis O reitor da Unizambese afirmar que a qualidade de ensino depende de vários fatores conjunturais Continuamos a olhar para outras notícias Amado Osman diz que só um compromisso sério parte do governo para acabar com esquemas de corrupção e a pirataria podem favorecer um ambiente de negócios na província de Imbana Osman fez estes pronunciamentos após ter sido reeleito para dirigir o conselho empresarial naquela província Homem forte no mundo dos negócios Amado Osman foi reeleito esta segunda-feira para mais dois anos na liderança dos destinos do setor privado em Inhambane e tem como a principal missão melhorar o ambiente de negócios na terra da boa gente Osman reconhece que alguns fatores têm melhorado nos últimos anos mas diz que só um compromisso sério por parte do governo pode favorecer o mundo de negócios naquela província Aquilo que são as adjudicações de obras que não são muito transparentes aquilo que é a questão da ilegalidade atividades em que agentes econômicos fizeram ilegalmente quer na área de transporte quer na área do comércio queremos ver estes problemas todos resolvidos porque queremos dar facilidade e prioridade àqueles que são legais queremos defender os interesses destes legais então para isso queremos que o nosso governo consiga perceber que realmente precisamos trabalhar juntos para ultrapassarmos isto que entrava no nosso processo de desenvolvimento econômico da província Por outro lado Rogério Manuel presidente do CTA defende maior diálogo entre o governo e o setor privado e diz que os interesses pessoais não podem sobrepor-se aos do empresariado Liderar os destinos do setor privado não é tarefa fácil Estamos cientes da dimensão da responsabilidade e desafios que irão enfrentar nos próximos 12 meses pois são chamados a garantir que os interesses do setor privado sejam salvaguardados no processo do diálogo com o governo bem como assegurar o desenvolvimento associativo equilibrado sem olharem para interesses próprios Amado Osman foi reeleito para um terceiro mandato no Conselho Empresarial de Iamban com 25 votos e deixou para trás o vice-presidente daquela agremação José da Cunha com 2 votos Adriano U com apenas 1 voto O secretário-geral das Nações Unidas Ban Ki-moon está de visita desde hoje ao Burundi Ban Ki-moon manteve um encontro com o presidente do Burundi Pierre Curziza que declarou-se disponível para dialogar com a oposição O secretário-geral O secretário-geral das Nações Unidas Ban Ki-moon está de visita ao Burundi nesta terça-feira encontrou-se em Bujumbura a capital do país com os representantes dos partidos da oposição e com o chefe de Estado com vista a convencer Curziza a iniciar conversações com a oposição para pôr fim a crise política A juventude batida no poder é acusada pela oposição e pelas organizações de defesa dos direitos humanos de violências contra os adversários políticos De acordo com uma fonte diplomática as violações maciças dos direitos humanos registradas desde o início dos conflitos também constam da agenda do secretário-geral da ONU Depois desta visita de 24 horas ao Burundi o secretário-geral das Nações Unidas fará uma breve escala no leste da República Democrática do Congo segundo a etapa de um périplo africano que o levará também ao Sudão do Sul Poucas horas antes da chegada de Banquimuna a Bujumbura pelo menos duas pessoas foram mortas num atentado terrorista Na noite de segunda para terça-feira várias granadas foram detonadas provocando pelo menos uma dezena de feridos de acordo com as autoridades do Burundi O número de cidadãos afegãos retidos na Grécia aumentou esta segunda-feira depois da vizinha Macedónia ter reforçado as limitações sobre o território durante o fim de semana A polícia grega afirma que cerca de 2.500 pessoas estão retidas nos campos de refugiados perto da cidade fronteiriça grega de Indomene incluindo cerca de 800 afegãos Os refugiados estão em desespero e dizem que quando pedem para que os deixem passar as autoridades afirmam que é uma situação temporária porém faz 4 dias que ali estão O parlamento esloveno decidiu que o exército seja enviado para vigiar a fronteira com a Croácia de forma a controlar o fluxo de migrantes Uma tomada de posição que surge depois da vizinha Áustria anunciar que vai limitar a entrada de migrantes no país Para a agência europeia Frontex o mau tempo é a principal causa da quebra de 40% no número de refugiados que chega à Grécia principal porta de entrada na Europa Um número que, mesmo assim é 40 vezes maior do que um ano antes Sírios, iraquianos e afegãos constituem a maior parte das 68 mil pessoas que a atingiram à Grécia no mês passado o